Música Ano da TEM é formada em Educação Física, Instrutora de Musculação e Consulesa de Junta do Grêmio do SFG de Dois Irmãos. Mauro Adil é graduada em Enfermagem e Consulesa do CFG de Dois Irmãos. Só quer chamar a atenção? É que bebe e vai para o estádio, não presta. Fala aí, a escalação do teu time então. Casada? E vem sozinha? Só consegue este reconhecimento porque no mínimo sai com alguém do clube. Mulher falando de futebol não combina. Qual é o goleiro do teu time? Futebol é coisa de homem. Vai lavar louça. Te passaram a mão? Mas quem mandou tu estar no meio de homem? Maria Chuteira? Mulher tem que ficar em casa. Tá pedindo com esse short. Teu lugar não é aqui. Pra gostar de futebol, deve ser lésbica. Futebol não é coisa de mulher. Tá, né? Boa noite! Está entrando no ar o programa Esporte na TV. Hoje, quinta-feira, dia 20 de agosto, temos o prazer e a honra, hoje, Cláudio, entrevistando duas belas mulheres, gremistas acima de tudo, que estão aqui para falar um pouco mais. Já o Jari entrevistou a diretora-geral do consulado, a questão de São Leopoldo. Hoje, dois irmãos, da qual temos aqui presentes a Maura, a consulesa, e a Ana, a consul adjunta. Boa noite, meninas! Tudo bem? Maura! Prazer! Obrigada pelo convite da participação, falando um pouco mais do nosso consulado. Vai fazer um ano agora em setembro. Muito bem! Boa noite, Ana! Boa noite, obrigada pelo convite. Muito bem! Bom, uma coisa que me orgulha é ter ajudado o consulado gremista de dois irmãos a ter sido fundado. Mas, antes, vamos falar das duas. Maura, primeiro, como se deu, Maura, o gosto pelo esporte e, acima de tudo, pelo gremio? Bom, eu acho que a construção do sentimento por algum tipo de futebol vem por uma base familiar, né? Vem desde criança. E a minha base familiar, na verdade, foi a minha mãe, que foi a Caioca Alcorado. E ele é daquele tipo de homem que, ah, só olha futebol sem futebol. Vitória do futebol é homem, então eu não vou incentivar a minha filha. Mas a minha mãe sempre foi muito excepciona, sempre foi muito atuante pra olhar os jogos, pra falar sobre eles. Então, a minha referência de ser criança é a minha mãe. E eu lembro que quando eu tinha mais ou menos 9 anos de idade, o meu dito mora na mesma rua onde eu morava, ele me deu uma camiseta no Grêmio. E a mãe disse que eu não tirei mais do corpo, porque eu falava Grêmio, 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 quando o Grêmio vai jogar. E acho que teve até um jogo em Sócrates, se eu não me engano, que ele me botou na frente da TV e é algo bem significativo, assim, sabe? A gente perdeu, né? Tá certo, nós perdemos os pênaltis. Muito bem, né? 9 anos, vamos pro Ajax, final do Mundial. É, isso aí. Eu adorei demais, eu chorei muito, muito, muito. Meu Deus, meu time não pode perder, não sei o quê. Então eu comecei a tomar gosto mesmo na derrota. Eu continuei por esse amor, trago até hoje, trago pra minha filha, minha filha é muito produtora do Grêmio também. E eu acho que a base familiar é isso, né? A base familiar é também de passar pelos filhos. Claro que eu acho que é de cada um, né? Cada um descreve qual é a maior afinidade, mas vamos, bem, desde o fim. E é gratificante demais. Muito bem. Claro, um desastre. Então, Ana, como se deu o gosto pelo esporte e principalmente pelo Grêmio? Cara, pra mim foi muito louco Porque eu não convivi Com a família do meu pai, né Minha mãe foi mãe solteira Mas toda a família da minha mãe é gremista Mas meus tios sempre moraram Longe, a gente não tinha muito contato O pai da minha irmã A família dele era muito gremista E eu nunca me esqueço que eu era bem novinha Devia ter uns 3, 4 anos de idade E um dia ele me trouxe Um jornal Não sei que jornal que era Onde tinha a bandeira do Grêmio e do Inter Colorido E ele perguntou assim, qual tu gosta mais? Qual tu prefere? E eu nunca me esqueço, eu tenho uma memória Uma memória muito boa De criança, de coisa assim Eu nunca me esqueço, isso é uma coisa que me marcou muito De eu dizer assim, ah, vermelho é a cor de menina Mas eu gostei mais do azul Me chamou a atenção A bandeira do Grêmio Ele disse, ah, então a partir de hoje tá gremista Meu padrinho me deu uma camiseta do Grêmio E assim, foi Foi uma escolha interna minha Hoje eu conhecendo a família do meu pai É todo mundo gremista Tem, né, a família toda Assim, mas eu peguei Foi uma coisa que pegou pra mim mesmo Eu nunca me esqueço Eu não vou lembrar qual é o jogo Qual é a competição Mas teve um campeonato que o Grêmio ganhou Num domingo de tarde Que eu tava dentro de um ônibus Eu sabia que tinha aquele jogo Eu era mais novinha E daqui a pouco Assim, a rodoviária das irmãs ficou azul Ficou azul, assim E daí eu gritava Eu dizia, mãe, o Grêmio ganhou O Grêmio ganhou E eu pulava dentro do ônibus É uma coisa que eu não lembro qual era o jogo Eu tento lembrar Se foi em 96 o brasileiro Ou se foi em 2001 A Copa do Brasil Eu não consigo lembrar Sabe, eu não consigo Eu não consigo lembrar qual era o jogo Porque daí me vem Porque eu era mais nova, assim Mas eu pulava Eu gritava E a minha maior, assim Certeza de Grêmio Foi em 2005 Aí eu vi que É que nem a Maura falou, assim Eu passei a minha adolescência inteira Só ouvindo, ouvindo, ouvindo E sempre firme Firme, firme, firme Ensino médio Chorei na final da Libertadores contra o Boca Eu não, eu só, eu dizia Já tava no agregado 5 a 0 Eu dizia Eu só vou desligar a TV Quando eu ver os caras do Boca erguendo a taça Eu não aceito dormir Sem ter a real certeza Que a gente perdeu E daí depois Só foi, assim Só agregou ainda mais O meu amor pelo Grêmio Que legal Maura Agora vamos Vamos específico Até porque tu já participaste Até nessa semana De uma live Né Do Jairo Cuba Lá Meu nosso colega Aqui do nosso programa Onde foi sobre a questão consular Vamos explicar Coloca pra nós Como se deu Essa questão Da formatação Primeiro Do Da reunião das meninas Em dois irmãos Vou fazer um breve Relato Porque a história é bem longa Ficou 4 anos de grupo É um ano agora de consulado Mas já foi 4 anos de grupo Tudo começou Quando eu fui na arena Sozinha Não sabia nem aonde Chegavam no portão de acesso Não sabia nada Mas tinha que controlar Daquela cidade Que era Daquela época Aí E eu disse Não vou ir Vou começar E vou de novo Aí Porque eu fui no casamento Eu não podia ir No estádio Não podia olhar o jogo Do Grêmio No casamento Assim Quando eu me separei Porque não Vou voltar a fazer tudo Que eu sempre amei Nunca deixei de ser sócia do Grêmio Com sócia do Rio de Janeiro Mesmo não podendo Estar no estádio Eu comecei Então sócio do Grêmio Aí Era Grêmio e Corinthians Eu fui no acerto Aí Fui com o ônibus Consular Eu era a única Ficou lá dentro Mas por isso Me aceleraram muito bem Me levaram até o Portão de acesso Segundo jogo Já teve a Ana Cláudia E a gente virou amiga Ela A gente virou amiga E começou a combinar De jogos Juntos Daí veio a França Que é uma amiga minha E também começou A frequentar jogos juntos Então começou a nós três Aí a gente criou Um grupo no WhatsApp Por isso Dois irmãos Então a gente participava De tudo que aconteceu Aqui na cidade Só que Daí teve uma ideia Tipo Por que não trazer Mais meninas Para esse grupo Provavelmente deve ter Mulheres Que não vão no estádio Por esse medo De Histórias Fazendo Não saber como funciona E a gente vai Assessorar essas meninas Aí a gente abriu Criou um Instagram E um Facebook Abriu Para todas as mulheres Dois irmãos Daí foi crescendo Até que Eu conheci a ironia Do jantar consular E ela disse Maura Tu já tem um grupo Já tem uma ideia Tu já está tendo Uma experiência De como funciona Não vai mudar Tu só vai ser reconhecida Do prêmio O nosso presidente Vai te reconhecer Do prêmio Vai falar Por ele na cidade Olha que responsabilidade Que é Tu já tem Tudo que tu precisa Tu já tem Fiquei pensando Mas eu queria Muito unir A parte feminina Com a parte Que ainda tem um pouco Essa divisão De gênero Eu falei para ela Assim Eu não sei Segura ainda Mas eu vou pensar Mas eu demorei Para pensar Todo aquele conflito De alguém Querer pegar o meu lugar E eu disse Não Agora Mexeu comigo Agora Agora vou ser Consulenta Agora vou sumir Um fato Que não é um fato É uma experiência Uma responsabilidade Que eu tenho Para mim E as meninas Sabem O quanto é importante Ser Compleza Ou compleza De um É 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 Que organiza Que faz Os partidos Do aniversário Os partidos Do jogo Que deixa O nosso programa Organizado A gente faz Bolão Também Dá Abrir A gente Criou uma Caterinha Digital Que dá Desconto A gente Tá tentando Valorizar Todos os Né Que participam Do nosso Cláudio Né E É É É É É É É É É Pouco A gente Só fala De Grêmio A gente Fala Da jogada A gente Fala Da Constituição A gente Fala Que o jogador Foi bem Ou Foi mal Sabe Existe Uma troca Muito Muito Importante Muito Significativa Muito Enriquecedora Dentro As mulheres Falam muito Sobre o Sistema Tático A Ana Até Tava Indignada Ontem Com a Sustação Do Par Ela Diz Eu não Acredito Que eu Li Todas As Regras E não Está Sendo Aplicada Sabe A gente Conversa Muito Sobre A gente Aquele Tabu Que a Mulher Não Sabe Falar Futebol Mulher Não Sabe Futebol Então É Muito Legal Porque A gente Criou Um Clube Saudável Para Falar De Grêmio Muito Bem Mas Antes De Dar Continuidade Porque Tem Coisas Que Eu Vou Querer Pegar Disso Que Tu Falou Para O Segundo bloco Eu quero Saber Como Ana Entrou Nessa História Toda Vamos Lá Fala Para Nós Ah Eu Eu Sou Muito Amiga Da Bianca A Bianca Birit Beijo Bianca Birit E Ela Um Dia E Um Dia Ela Me Convidou Para Participar Do Grande Grupo Ela Me Mandou O Convite No WhatsApp Ah Ana Tu Não Quer Participar Do Grande Grupo Tu É Gremista E Não Sei o Tu Curte e Ela Me Colocou Dentro Do Grande Grupo E Eu Que Me Conheço Sabe O jeito Que Eu Sou Meio Como diz Alemão Meio Chifleta E Gosta De Brincar Então Eu Sempre Fiz Arruaça No Grupo De Chamar A galera Vamos Lá Vamos Conversar Vamos Bom dia E Bem Coisas De Que Como A Maura Mesmo Disse Não Só No Futebol Mas Na Sociedade Em Geral Existem Muitos Tabus Perante A Mulher E Eu Coloquei Para Mim Que Eu Não Iria Mais Abrir Mão Das Coisas Que Eu Queria E Uma delas Seria O Grêmio Eu já fui sócia do Grêmio 2011 também Só que por questões N questões que aconteceram na vida Tive Que Parar Tive Que Sair De Sócia E Eu Botei Na cabeça Que Eu Queria Voltar Ser Sócia Indo Para Jogo Não Eu Queria Ter Minha Carteirinha Eu Queria Representar Eu Queria Dizer Que Eu Ajudava Que Eu Fazia Parte De Alguma forma Quando eu Virei Sócia A Maura Já Me Mandou Um WhatsApp Obrigada Vem Cá Você É Participativa Acho Que Eu Já Logo O Que Eu Preciso Fazer Me Explica Como É Não Vou Te Mandar Um Negócio Aqui Tu Me Preenche O Negócio Me Manda Uma Foto Não Sei O Todas As Outras Meninas Que Fazem Parte Do Grande Grupo A A A Todas São Do Consulado A 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 Meninas Só Vamos Rapidinho A 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 Organiza Pelo Consulado De Dois Remócio A A Eguer Águas Há mais Dez Anos Fornece Soluções No Fornecimento De Água Mineral Para Empresas Eventos E Residências Representamos As Principais Marcas Daqui Da Nossa Região Nossos Entregadores São Treinados E Identificados Para Sua Segurança Temos Uma Logística Que Garante agilidade no atendimento. Siga a Jäger no Instagram e Facebook e confira toda a linha de produtos que trabalhamos. Água Mineral é na Jäger Águas. E tudo e tudo que há é muito bom, é Tecnolar. 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 Estamos retornando com Esporte na TV. Nesta quinta-feira, dia 20 de agosto, como vocês sabem, nessa segunda etapa do programa, nós estamos sempre com programas bem relevantes. A gente já falou um pouco da questão de como se tornou a questão dos cônsofes gremistas. E agora, hoje em específico, vou pegar um que se deu com muita profundidade, que atua valendo, valendo, como se diz, que é o Consular dos Dois Irmãos, onde a gente já apresentou a consuleza Maura e a adjunta Ana. Maura, e as ações nesse período de pandemia? Como estão acontecendo e o que está se fazendo? Bom, as ações, elas ficaram muito mais agora, sem jogos, e viando toda a questão de emprego, de carença, de carença, de gente, para a IBA. Então, a gente teve mais tempo para organizar, o que dá o trabalho, montar tudo, ir atrás das ações, separar as ações, montar os que precisamos de trabalho por trás. Então, a gente fez, esse ano, a gente fez a São Menos é Mais, e a gente também juntou cestas básicas e roupas, e a gente incluiu lá em São Caio, desculpa, que é uma área carente. Querendo ou não, o Cláudio sabe que Dois Irmãos é uma cidade até desinconvita, e as áreas carentes aqui da nossa cidade, elas têm já uma ajuda, tem grupos da cidade que sufrem essa necessidade. Então, eu acredito que o consulado, ele pode abrangir o Rio Grande do Sul inteiro, o Brasil inteiro, eu acho que ajudar as pessoas, vai muito além de um certo, vai muito além do possível. Eu acho que o importante é ajudar o ser humano. Então, a gente fez a São do Menos é Mais, do Will, roupas e cestas básicas. A gente fez ação também da doação de sangue, junto com a garra feminina do Inter da cidade. Então, foram dois grupos femininos, foram até o hospital fazer doação de sangue, eu não me lembro que foi muito pequeno. A Ana já tinha ido doar sangue um mês de noite daquela campanha da Gota Azul, que o Grito estava fazendo, que vai se ficar agora, que ele viu. E agora a gente fez ação em conjunto com a Guadalha do Uaíba, né? A gente convidou todos os consulados. A ideia inicial saiu, partiu da Júlia, que é uma junta nova. uma ONG que ela tem os professores lá em Porto Alegre para ajudar as ilhas, porque deu enchente, perderam. E a gente teve a ideia, então, de chamar os outros consulados da região, todos eles pegaram, cada um contribuiu com o que conseguiu, sabe? Não aquela pressão que faz, mais ou menos, não, é importante, é o total, é o... Todo mundo conseguiu junto. E foi uma ação linda, foi muito demais, eu lá na ONG, ficaram muito felizes. E, a princípio, foram essas as ações este ano, porque a gente vai fazer o aniversário do consulado um ano, agora, mês que vem, então a gente está planejando esse aniversário. Então, eu sempre estou curioso, por mais que a gente queira ajudar muito, a gente tem que ter a responsabilidade do que a gente pegar a gente terminar, né? Então, não dá para abraçar o mundo, né? Então, vamos uma coisa de cada vez. Então, agora a gente está pensando como a gente vai fazer esse aniversário do consular, tendo em vista a pandemia que a gente tem, né? Cada um no seu caso, porque anos anteriores a gente faz uma mega festa, né? Então, basicamente é isso, agora é só pensando no aniversário do consular, que é 16 de setembro. Muito bem. Ana, tu formado em educação física, como tu pode colaborar um pouco mais nessa história, além do amor grimista, o conhecimento do esporte e do grupo? Na verdade, não é nem uma questão de... A formação, ela... Às vezes, quando o pessoal comenta uma questão de física e tudo mais, mas eu saio um pouco do papel, Ana, professora de educação física, tipo, eu brinco muito com as virias, ninguém me... Não mandem mensagem pra Ana em dia de jogo, não queiram fazer DR com a Ana em dia de jogo, a Ana só pensa em Grêmio em dia de jogo, então é muito engraçado, assim, eu saio totalmente do meu papel de qualquer outra coisa e eu sou a Ana Grêmista. No próprio grupo também, a gente conversa muito, assim, é bem focado no Grêmio mesmo, então eu meio que... Eu visto o meu personagem ali e eu acabo esquecendo um pouco, isso é uma das grandes reclamações que eu tenho às vezes, tipo, Ana só fala de Grêmio, é só o Grêmio, é pré-jogo, é pós-jogo e é dois dias antes de um Grenal, a Ana já tá ali no grupo do Atos falando que vamos arrasar e não sei o quê, então amo a minha profissão, amo as minhas coisas, mas eu saio um pouco do meu papel, Ana, e fico mais focada ali, mas a gente conversa às vezes sobre os jogadores, questões de lesões, de entendimento de às vezes por que que não escala um escala outro, às vezes, ah, é por questão de ritmo de jogo, a gente tenta conversar um pouco sobre isso, as gurias são super entendidas, é surreal como a mulherada entende sim de futebol, como a mulherada sabe entender, às vezes a gente não concorda com alguma escalação, com alguma troca, isso faz parte, mas a mulherada entende bastante, então dá para ter uma troca nesse sentido da parte mais fisiológica, biomecânica, mas a gente não se atém muito nessa parte. Ótimo. Eu fiz a pergunta até para a Ju ver se tinha alguma coisa a ver, realmente ele disse que não, ótimo, mas agora até para complementar o programa de amanhã é com a Marina Stout, que é daqui de Novo Hamburgo, sabe, né? jornalista, né? E estava fazendo a cobertura do Grêmio, mas da parte feminina, mas ela atua bastante em rede social também, mas eu queria saber, e a gente está até para desmistificar o tanto como foi esse crescimento, que hoje vocês estão praticamente com 200, como vocês sentem essa, vamos dizer, derrubada de barreira que vem ocorrendo da mulher presente nos estádios e no futebol? Eu acho que ela está sendo bem significativa, claro que a gente está caminhando, não pode ser a pasta de formiga, talvez um pouquinho mais rápido, mas eu acredito que é um fato que está crescendo com esses últimos anos que não tinham anos anteriores, né? Eu acho que a mulher, ela está começando a reconhecer o empoderamento que ela tem. Nem eu e a Ana a gente falou, antes de a gente era casada a gente não fazia isso, então os maridos não eram concordados com esse tipo de atitude. Continua, Ana. Ana? Ah! Voltou. Ah, voltou. Continua. Vamos lá. Continua, não parei. E daí, assim, eu acho que a gente está conseguindo se ajudar para esse empoderamento, para essa tomada de decisão, sabe? Não, eu posso, eu gosto disso, de ter uma pessoa do seu lado que faça entender que a mulher, ela pode sim e, de novo, ela pode sim. Eu acho que é mais questão de comportamento que a gente não vai ter ou de não entendimento do jogo. Mas eu acho que nesses últimos anos a gente está conseguindo construir isso. Claro que ainda tem muito a se conseguir, né? Ainda tem um machismo no presente ainda. Mas a gente está construindo uma história bem bonita. Eu acho que, talvez para a minha filha, para quando ela for no jogo, eu acho que vai estar muito melhor. A gente está construindo um futuro melhor para as mulheres que hoje são minhas filhas e minhas filhadas. Eu acho que a gente vai ficar marcado na história por isso. Derrubar essa barreira do batismo e botar a mulher no lugar que ela merece estar, né? A gente sofre tanto, a gente tem uma garra, uma força enorme que deve ser reconhecida. Antes de passar para a Ana, só para dar um número, tu falaste que tu fosse há quatro anos no jogo, antes de vir para o programa, fui para a questão do quadro social, nós tínhamos há cinco anos atrás, éramos entre 89% homem e 11% mulher. Hoje, são 68% homem e 32% mulher. Olha aí o curso. Os públicos já refletem o que a gente está construindo, né, Claudio? Já refletem. Vou te dizer que as minhas adjuntas, a maioria não era sócia. Como elas queriam construir esse consulado aqui na cidade, elas viraram sócia para serem as adjuntas, sabe? Muita menina quer ser sócia porque elas veem a gente nos jogos, elas veem que é legal, que é tranquilo e elas querem ir também e eu incentivo muito elas a irem, sabe? Então, muitas meninas se associaram nessa construção que a gente está criando, né? Muito bem. Seguinte, nós estamos, infelizmente, chegando ao final do programa porque ele é curtinho, tá? E com duas, com duas, já ir para dividir o tempo é um pouco mais difícil. Mas eu vou fazer o seguinte, cada uma, uma mensagem especial que possam dar aí do programa, por favor. Vai, Ana, vai, vai. Tá. A gente deixa para a consulesa fechar com chave de ouro. Não, acho que a importância é a sociedade entender que, como a Mora falou, a gente está aqui para mostrar o nosso empoderamento. A gente, a gente que eu digo no geral, pode não entender muito de regras, tem muitas meninas que não entendem, que se esforçam para entender, mas elas são gremistas, elas têm o direito de estar na arquibancada, de cantar junto, de vibrar, de xingar, elas estão no direito delas também e é muito lindo de ver quando tu sobe a esplanada da arena e tu vê mulheres. É a coisa mais fantástica do mundo, tu vê as mulheres ali vibrando. Eu e a Mora, a gente estava na geral, no Granada Libertadores, tinha uma senhora que, olha, a gente chuta uns 80 anos quase, acho. E ali, vibrando na geral, vocês não têm ideia, tinha uma outra senhora no alambrado da geral e a gente só se olhou e disse, meu Deus, a gente quer estar juntas nessa idade, agarradas aqui na geral, alentando o Grêmio. Então, assim, a gente só quer o respeito pelo nosso espaço que é de direitos também. Muito bem. Mara? Bom, então, eu vou agradecer em geral todas as mulheres tricolores, coloradas do Brasil inteiro que estão dando com a gente por esse espaço. Eu quero agradecer muito as minhas adiunas porque esse trabalho que a gente está fazendo na cidade, ele só se concretiza porque a gente está num grupo muito fechado que ajuda muito. Dizer que a Ana foi um presente de Grêmio na minha vida que eu agradeço todos os dias. A gente ultrapassou esse Grêmio mesmo que a gente tem. A gente tem uma amizade muito linda, muito sólida de visitar uma casa da outra, de conversar muito sobre vida pessoal. Isso são pequenas riquezas que o Grêmio nos dá, sabe? A Ana é uma, tem outras meninas também que aconteceram através disso. A Sandy, a Kelly, a minha diretora regional, a Kelly me dá muito apoio, eu acredito demais nisso, sabe? Então, acredito que a mulher está conquistando o seu espaço com muito respeito, com muita dedicação e eu acho que é nada mais do que que somos seres humanos. E é isso. Muito bem. Lindas palavras das duas. Excelente, tá? E tenho orgulho de ter colaborado com a formação desse belo consulado. Eu quero agradecer enormemente porque quando eu estava desesperada lá para fazer o consulado, tu levou o meu currículo para o Grêmio e se não essa pessoa tem que ser, ela tem uma responsabilidade enorme na cidade, ela já é conhecida. Cláudia, tu tem muito peso para os consulados de ti. Eu te agradeço demais e naquele meu ato de desespero, tu foi lá e me acalmou, e tu não vai dar tudo certo, uma hora pode deixar comigo, foi nossa, foi sensacional. Muito obrigada, muito mesmo. Valeu, Laura. Obrigado, agradeço, mas nada do que não fosse merecido, tá? Tu é a pessoa que há muito tempo eu sei que faz esse trabalho e se dedica por isso. Ninguém ouve. É? Olha, Cláudia, uma vez ela perguntou para a gente no grupo, gurias, acho que de renovação ali do consulado, alguma coisa assim, tem alguém de vocês que quer assumir o consulado, se vocês têm alguma indicação, daí todo mundo, não, Deus, livre, Maura. Não, tu é, o consulado dos irmãos é Maura Dio, não, 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 a gente não abre mão de ti, Deus, o dia que tu quiser sair a gente te amarra aqui e não te deixa sair de jeito nenhum. Então, é só agradecer essa mulher maravilhosa, a nossa representante master, não tem nem o que dizer. Muito bem, coisa linda. Coisa linda ver essa união e principalmente, eu digo para vocês, nosso programa Esporte na TV quer trazer conteúdo e mostrar o quanto o esporte colabora positivamente para a vida das pessoas e nesse caso, mais ainda, o Grêmio colabora para a nossa vida. Então, fico feliz por terem aceito o convite e participado do programa. Contem sempre conosco, estamos aí, se precisarem divulgar, contem conosco e estaremos convidando no futuro breve para participar novamente. E dessa forma, a gente encerra mais um Esporte na TV nessa quinta-feira com a brilhante presença da Maura e da Ana. Uma boa noite para todos e continue com a programação da Vale TV. e aí e aí Obrigado.